Ai, mas que saco esse menino, o Itato. Que saco, viu? Sempre tem que aprontar uma. Oh, que droga. Abel, eu gosto muito da tua turma, mas eu ainda prefiro ficar aqui sozinho com vocês. Não fica assim, você vai ver, isso tudo se resolve, imagina. Não, você tem que imaginar. Não, mas que o quê? Ajuda você, o que você quiser, não fique desse jeito. Você vai dar a volta por cima, eu tô te falando. Vai lá, companheiro. Olha, dentro em breve a gente vai se ver, meu amigo. Prazer em vê-lo. Até a próxima. Ótimo. Oi, minha filha, vocês voltaram cedo, né? Quem era esse cara, pai? O que tá acontecendo com ele? Saiu arrasado. Não, é o doutor Jolentino. Eu nem conto pra vocês. Coitado. O homem tava louco pra ir com a gente lá no safári. Todo entusiasmado. Teve que desistir. E o filho dele tá muito mal. Ah, meu Deus. Coisa da vida, né? Bom, vocês me dão licença, mas eu tenho que entrar, viu? Tá. Safari? É, ele tem uma agência de turismo. Que hora esquisita pra uma reunião, hein, bicho? É porque é um safári pra África, tá? E tem que ser tudo escondido, entendeu? Meu pai tava me explicando que se os ecologistas descobrirem, cai matando. É por isso que essa casa é vigiada assim, entendeu? Tá, por isso aqueles dois armários ali fora, né? Eu não tinha entendido o porquê desses seguranças aqui. Pois é, meu pai tem que tomar maior cuidado, né? Pra não prejudicar os clientes dele. Jogo. Jogo. Jogo 36. Jogo 36 da sorte, vai. Passa o jogo, senhores. Vai pra mim, lá, por favor. 32 mil. Quanto tempo? 13. 28. Tá feito. Tá feito o jogo. Vai. Mais um pouquinho aqui. Preto 17. Preto 17. Ganhou 17. Mais uma vez, vai. Duas linhas, desce. Tá do seu lado, hoje. Talinha. Mais um senhor. 10,33. 10,33. 35. 3,35. 3,35. 5,35. 5,100. 5,36, ó. Deu o preto 17. Já vai dar. Faça o jogo, senhores. Vai uma nova volta, que jogo. Ó, é o que interessa, ó. Aí, ó. O senhor, troca o do senhor. O senhor, vai. O senhor, vai. Faça o jogo, senhor. Jogo. Faça o jogo, senhores. Sim, sim. Aquele não tava... O preto 17. 17. Hoje eu estive no consultório do Alberto. O quê? Você não tá bem? Eu estou. Otávio, por que você não confiou em mim? Eu não tô te entendendo. Você prometeu que nunca ia mentir pra mim. Eu já sei tudo. O Alberto não teve culpa. Eu entrei lá e peguei os teus exames. Pegou. Diante disso, ele não pode fazer nada, a não ser contar a verdade. Por que que você mentiu? Você não acredita no meu amor? Não, não é? Ai! Oi! É, Theo. Esse é o seu Hélio. Tio da Sofia. Tudo bom? O empresário do Zeca. Não esqueça. Você já conhece? É... Você já jantou, não é? Já, senhora. Quer um pedacinho de pudim? Um pedacinho só. Carne e feixe, tá uma delícia. Ah, teu! É... O Zeca vai gravar um disco. Não! Sim! Não, não acredito! Eu sabia que você ia chegar louca! Cara, você merece! Daqui a pouco eu tô te vendo aí, se apresentando ao vivo. Domingão do Faustão, Som Brasil... Uhul! E vai tá vendo mesmo, hein? Nós não vamos poupar esforço no lançamento desse disco, hein? Vamos fazer matéria pra jornal, programa na televisão, fotos, programa no rádio... E se o público gostar como eu tenho certeza que vai gostar... Aí então, seu Zeca, se segura, hein? É a glória! Não! Dudu! Vem cá, vem filho, eu quero falar com você. Não, pai, hoje não, não tô bem. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu tô bem, vem cá, acerta aqui. Ouve o que o pai vai falar? É muito feio isso que você tá fazendo com a glória. Isso não é gostar. Você tá sendo egoísta. Ela tem direito de gostar de alguém, de ter um namorado. Mas com esse japonês mexido, pô... Ó, ele é muito inteligente, é esclarecido, é um cara esforçado, entende como ninguém de computação. E o principal, ele gosta da glória. Ninguém gosta dela mais que eu. É diferente, filho. Você não tem a sua namoradinha, por que ela não pode ter o dela? Porque se ela casar com esse becil, ela vai embora. Não vai, filho. Eu conversei com a glória. Ela disse que mesmo casando com o Kazuki, ela vai continuar aqui com a gente. Mas não vai ser a mesma coisa. Por que que você não vai acampar como você fez no ano retrasado? Hein? Ah, meu irmão, não vai? É isso que é chato, né? É porque você faz amizades novas lá, gente. Tudo bem? Oh, amor. Tudo bem. Oi, Alberto. Oh, meu Deus! Que cara mais feia! Uma tromba! Você não vai nem me dar um beijinho, não, minha criança? Senta aqui. Conta pra te dar o que houve. Amor, só estou passando as férias mais chatas da minha vida. Grave, papai. Muito grave. Você não gostaria de ir pra fazenda da dona Guilmar conosco? Pra fazenda da dona Guilmar? Opa! Guilmar! Eu posso chamar uma amiguinha? Pode, claro. A Pátia e a minha mãe também vão. O que que essa cabecinha tá aprontando? Olha, nos meus planos vai dar tudo certo. Agora só falta o senhor avisar no escritório que vai tirar 15 dias de férias. Eu acho uma ótima ideia. Eu acho que o Otário tá precisando de férias mesmo. Não está? Quer dizer que tá decidido, amanhã eu não vou trabalhar, né? Não, senhor. Eu e a Estela compramos uma porção de coisas hoje. Tudo o que nós vamos precisar. Sabe, Alberto, nós visitamos uma clínica fantástica. A doutora Mariângela e a doutora Godron foram, assim, incríveis conosco. E mostraram toda uma programação de coisas que eu nem imaginava que existissem. É incrível que a gente descobre todo um outro mundo quando a gente tem um motivo muito forte, não? Mas que clínica é essa que você já falava? Chama-se medicina alternativa. Nós ouvimos cada depoimento, Alberto, que você ia ficar estarecido. Você falou que foi hoje, hoje. Você conseguiu tudo isso num dia só. Mas um dia é muita coisa, Alberto. Nós não temos tempo a perder. A gente tem que começar o mais rápido possível. Começar o quê, Dinah? O tratamento, meu amor. Eu já te falei. O tratamento. Você acredita nisso, Alberto? Acredito. Pra Deus nada é impossível. Tá vendo? Você tem que confiar em mim. Você prometeu que vai confiar em mim. Eu vou cuidar de você. Eu vou te curar. Corpo sano e mente sana. Eu não vou te deixar morrer. Eu não vou te deixar morrer. Eu achei que você já estivesse dormindo. Eu te disse que a gente ia conversar e a gente vai conversar. Outra hora tem, Andresa. Eu tô muito cansado. Você pode me dizer o que significa isso aqui? Um sutiã vermelho de mulher. Não seja cínico. Você sabe muito bem onde é que eu encontrei isso aqui. Eu não faço a menor ideia. No bolso do seu paletó. Como é que você teve coragem de fazer isso, hein? Como é que você... E agora? Como é que a gente fica? Por que você não pergunta pra tua mãe? Deixa minha mãe fora dessa história. Não dá não, Andresa. Não dá não. A tua mãe tá enfiada nessa história. Até o último fio de cabelo. Desconversa não, amor. Não desconversa não, que eu quero saber quem é a dona daquela porcaria daquele sutiã. Você gosta dela? Fala. Joga limpo comigo, vai. Fala a verdade. Diz. Vai dizer nada, não? Então ela é importante pra você. Ela é mais importante que o nosso casamento. Você tá apaixonado por ela? Andresa. Andresa, não me peça pra te dizer nada agora. Não me peça pra escolher nada. Eu não queria que você soubesse dessa maneira. Existe outra mulher, sim. E eu tô gostando muito dela. Eu nunca te enganei esses anos todos. durante todo esse tempo, o teu amor me bastava. O teu amor me bastava. Bastava? Não basta mais? Eu cansei, Andresa. Cansou. Cansou? Cansou do quê? Das suas atitudes. Do seu descaso. Você... Você escolheu sua mãe. Ficou do lado da sua mãe que de uma hora pra outra passou a me odiar. Raul. Raul. A minha mãe tá no hospital, Raul. A sua mãe tá no hospital agora. E antes disso? Faz mais de um mês que você não aparece em casa? Você esqueceu que mora aqui? Esqueceu que tem um marido? O dia inteiro socada naquele hospital com a sua mãe? Não, Andresa. Eu cansei. A minha mãe tá doente, amor. Eu fico dividida, meu Deus do céu. Ela me chama o tempo inteiro. Ela só quer que eu fique do lado dela. Se eu soubesse o sacrifício que é sair de lá. Se escapulidinhos que eu dou pra vir aqui. O que eu ouço depois. A única noite que eu consegui vir dormir em casa. Você nem apareceu. E agora essa coisinha aí, Vugar. Andresa. Andresa, não há como... chorar pelo leite derramado. O que tinha que ser feito, já foi feito. O que é que você pretende fazer? Eu? É. Você. Eu conheço muito bem esse tipo de mulher. Eu vou esperar você... criar juízo. E aí a gente conversa de novo. Tá muito bem. O hotel, ainda bem que você melhorou. Viu, cara? Tô super preocupado com o projeto lá do mini-shopping, cara. O maneco não atende mais os meus telefonemos. Eu tô preocupado. E o pior é que eu fui lá no terreno e vi que a obra já começou. E sabe o que eu vi? Exatamente o nosso projeto. Como é que pode? Você falou com ele pelo telefone? Não, não falei. Mas eu vou procurar saber sobre o seu negócio. Ah, tá bom. É estranho mesmo isso, né? O projeto começou... Alô? Por favor, eu gostaria de falar com o doutor Sampaio. É o Teodoro Dias. Obrigado. É, é urgente sim. Obrigado. Alô, doutor Sampaio? Eu adoro. Como vai? Tudo bem. É sobre o projeto. Como é que é? Sobre que eu tava doente? Que eu ia fechar o escritório? Mas peraí, doutor Sampaio. Eu não tô entendendo. Sim, não, mas me diga uma coisa. É, o projeto. Por acaso a companhia passou pra uma outra pessoa? Pra um outro arquiteto? Ah, não. O projeto é nosso. Sei. Não, eu entendi perfeitamente. Tá. Eu vou entrar em contato com o senhor. A gente vai sentar. Vamos conversar isso mais detalhadamente. Tá certo? Isso. Obrigado. Passar bem. Ele tá com todos os orçamentos na mão, as plantas, tudo. Eu acabei de descobrir a história mais louca. Puxaram o meu tapete. Eu fui traído. E eu fui traído por uma pessoa aqui de dentro do escritório. Eu te avisei, não é, Tel? Eu te avisei e você foi o único que não quis enxergar. Peraí. Qual é a de vocês, hein? Vocês tão pensando que fui eu? Eu não tô pensando não, Mauro. Eu tenho certeza. Gente, essa não. Eu posso ser tudo menos traidor. E não fui eu que fui atrás do maneco pra saber o que que tava acontecendo. Por que que eu ia fazer isso se eu tivesse entregue o projeto pra ele? Me diz. Por quê? Pode ser que você não seja traidor. Mas ladrão todos os jornais dizem que você é. Você roubou o projeto do Tel. Peraí, Raul, calma. Tá faltando gente aqui nesse escritório. Você já dá uma olhada? Percebeu? Se você tá querendo insinuar alguma coisa contra a Tainá, saiba que ela tá na rua cuidando dos teus endereços. Ah, cuidando muito dos meus endereços. Eu acabei de falar com o doutor Sampaio. Sabe o que que ela falou pra ele? Que eu ia dissolver a sociedade. Ia fechar o escritório. A sua Tainá. Boazinha. Tão interessada em me ajudar. Ela acabou oferecendo o projeto. Uma solução pra destruir o projeto. Sabe qual foi? Abrindo o próprio escritório. Levando toda a minha clientela lá pro escritório dela. Ela levou o projeto mais importante do meu escritório, Raul. Como quem tira o doce de uma criança, pomba. Eu não tô acreditando que foi a Tainá que apontou isso. Que safada. Tá vendo, Raul? Tá vendo aí? Ela te usou. E quando eu te falei, você não me acreditou. Foi? Foi ou não foi? Mauro, pra se acusar uma pessoa tão gravemente é preciso se ter provas. Raul, provar o quê? Você acabou de me ver falando aqui com o cara, com o doutor Sampaio. Quer mais prova do quê? Ela levou a minha clientela pro escritório dela. Você quer provar o quê? Quando você me falou que o Mauro era mau caráter, que eu não deveria acreditar nele. Você pediu pra levar os meus projetos pra sua casa, porque lá estariam mais seguros. Eu permiti. E a segurança? Eu... Eu passei os projetos pra Tainá. Ah, não. Eu não acredito que você deu os projetos na mão da Tainá. Será que você é tão idiota assim, Raul? Eu não sabia, Mauro. Eu não sabia. Ela me pareceu tão dedicada ao Theo. Tão amiga dele. Foi uma idiota. Ela me usou o tempo todo. Eu não acredito. Não adianta, Liza. Não adianta, não adianta, não adianta. Eu cresci escutando a minha mãe falando sobre isso, lendo sobre isso, sobre espiritismo. Não tem jeito. Eu não acredito. Tá bom, tá bom. Você não acredita. Eu também falei pra sua mãe, pro doutor Alberto, que eu acho disso. Mas eu disse que eu ia na reunião e eu vou. Pois é. Vai se meter nessa só por minha causa. Só por isso. Que chato, pô. É, só por sua causa. Que chato. Pois é. Vou por sua causa, porque eu te amo, eu te adoro. Eu sou apaixonada por você e por você. Eu vou até o fim do mundo. Antes de nós começarmos hoje, eu queria fazer uma oração pela nossa irmã Tássia, pra que tudo corra bem pra ela. Ah, deve ser engraçado. Não. Essas coisas são muito engraçadas. Diferentes, né? Nossa, abrinha, né? Oi, entra. Oi, calma. Eu, às vezes... Eu sei que você está se arrependido. Não. Eu disse que eu vinha. Sabe? Sem saber o que pedir, assim, que... Ah, tudo bem. Sem saber que tipo de oração fazer, né? Daí, então, eu fico pensando que... Obrigada por ser vindo. Que orar... Orar é falar com Deus, né? Falar das nossas... Das nossas alegrias, das nossas tristezas, dos nossos fracassos, dos nossos sucessos, né? Uhum. E pedir, né? Mas... Falar com amor, sempre, não é? Porque... Só depois que a gente adquire uma certa intimidade com Deus, é que Ele... Ele nos escuta. É assim. É. Obrigada. Bom, então... José, você, por favor, pode dar início aos trabalhos. Que Deus me abençoe. Querido mestre... Tu que diriges... Esse mundo... Que caminha para a espiritualização... Por favor... Nos dá a Tua assistência. Nos envia... Os mensageiros de Deus. Para que nos amparem... Nos nossos sofrimentos. Para que nos deem luz. Mestre querido... Queremos seguir a Tua palavra. Joga Teu mundo sobre nós. Para que a paz... Esteja conosco. Senhor Jesus, nosso Mestre... Justo e bom... Permiti que os espíritos... De luz... Que nos rodeiam... Possam nos auxiliar... Fazei com que eles nos inspirem... A fé... A esperança... E a caridade... E que sejam para nós um apoio... Uma esperança... E uma prova de Vossa misericórdia. Fazer, enfim... Que eles nos deem... As forças que nos faltam. A fé que salva... E o amor que consola. Você me amava... Até o revólver do teu pai você roubou e levou pra mim? Lembra? Você escondeu ele embaixo do teu cabelo... No meio de um aplique... Liza... Por que você foi escrever aquela carta pra mim? Por quê? Por que você me deixou sozinho? Por quê? Meu Deus, Zeca... Você não devia ter dado força pra ela sair? O cara é completamente matusqué... Ela é louco, você sabe? Pai, deixa a Liza ser feliz! Mas que feliz, Feliza! Essa hora não pode estar morta com ambas! Coitada da minha filha! Olha, se ela for assassinada... Jogada no fundo do mar... A culpa é toda sua, Zeca! Deixa de ser dramático, pai! Para com esse papo! Eu vou ligar pro Teo! Mas que ligar? Ele não vai entender! Não tá mais aí, já fugiu! Ninguém tá lá! E você também! Você sabia desse dólar! Você devia ter impedido! Eu disse pra você! Você está sabendo que a minha é louco, pô! Você é... Onde fala? O quê? Oi, Teo! Sou eu, Zeca! Tá vendo, Sergeno? Ele tá em casa! Espera! Tudo bem, graças a Deus! Escuta, chama minha irmã aí, por favor! Não tá? Mas vocês saíram daqui juntos! Claro, olha aí! Foi aonde? Foi aonde? Reunião de quê? Ah não! Tudo bem, tudo bem! Ah! Está aí! Está aí! Olha aí! Onde é que você tava? O quê? Você tava aonde? Me diga! Meu Deus, teu pai tava um estar de nervos aqui já! Você conhece o velho? Sabe que quando ele encasqueta com uma coisa é terrível, né? Pra ele, você já tava morto e o Teo já tinha jogado teu conto no carro! Não faça piadinhas! O caso é sério! Agora você diz em Boxa! Você tava com quem? Aonde? Fazendo o quê? E por que aquele seu namoradinho não te acompanhou? Calma! Eu posso responder uma pergunta de qualquer vez? Tá bom! Eu estava na casa do doutor Alberto com pessoas sérias numa reunião. E quem me trouxe pra casa foi o Tibério. Tudo bem? Satisfeito? Que reunião? Uma reunião. Você não vai entender. Não adianta eu te explicar. A Carmen já chegou? Não! Ela não chegou! Não! Cheguei sim! Sim! Ela acabou de chegar! É! Reunião de família! Preciso falar com você! Olha aqui! Olha aqui! Você tem que dar um conselho aí pra sua amiga! Essa doida ainda vai me matar do coração! Chega pai! Chega! Acabou o show! Bora! Bora que eu tenho que passar música! Tchau gente! Boa noite! Tchau! Boa noite! Fala com ela! Fala com ela! Carmen! Oi! Oi! Filhota! Que pena! Acabaram as suas férias! Que pena! Eu que não acredito que vou ter que voltar pra aquela minha vidinha! Ai eu pra escola que saco! Pera aí Regina! Você vai continuar trabalhando comigo ou não vai? Ah Ismael! Já, já, sim, de imediato. Eu não posso, Rani, querido. Eu tenho que dar viso prévio na repartição. Sua vida mudou, hein, Regina? Trabalhando na agência do meu pai. É, mudou, é, isso aí. Você vai morar com ele também? Bom, isso é problema nosso, minha filha. Tua mãe não tá lá com o doutor Alberto? É, mas ele não tá morando lá em casa. Que bonitinha, que gracinha. Meu amor, você acha mesmo que o doutor Alberto e a Estela são apenas bons amigos, é? Não, né, pai? Lógico que não, não é isso, mas... Não sei, não sei explicar. É que, pô, a história da minha mãe com o tio Alberto, sabe, é diferente da história de vocês dois. Que gracinha. Tio, tio Alberto, que bonitinha. Bia, acredita em mim. Ouça uma mulher experiente. A sua mãe não é diferente de ninguém. Só que desde que eu conheço a Estela, a especialidade dela é justamente fingir que é melhor do que os outros, entendeu? Meu amor, você tá conhecendo muito pouco do mundo, minha filha. O que você tá estranhando é que nós dois não sabemos mentir. A gente assume o que faz. Agora, tua mãe não. A Estela é sonsa. Ela faz exatamente tudo o que todo mundo faz. Só que ela não perde aquela pose de santa. Eu não gosto que você fale mal da minha mãe, não. Ah, Bia, ninguém tá falando mal da tua mãe. A gente adora a Estela. A gente só tá falando a verdade. É diferente, querida. Ah, é? E eu não tô falando com você, eu tô falando com o meu pai. E olha só, você não enche a boca pra falar da minha mãe, não, que ela não te deu liberdade, tá? E nem eu. Olha, Regina, eu acho que você pisou na bola. Não, você pisou na bola. Eu já te avisei. Em primeiro lugar, tá a minha filha e a minha família. E se eu tiver que escolher entre você e a minha família, você não tenha dúvidas com quem que eu vou ficar, hein?